Oba, tudo bom? E bem-vindos de volta à Brawlhalla. Dessa vez eu vou jogar umas rankeds, porque os desafios que vocês estão mandando na experimental estão me dando vontade de chorar, tá bom? E... só que eu tô com uma dúvida, mano. Eu não sei de quem que eu jogo. Eu não sei se eu jogo de Petra, essa linda aqui, ou se eu jogo de Onix, porque eu tô curtindo muito jogar de Onix. Mas... e eu não sei, mano. Eu não sei. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não tinha o que falar. E eu realmente não faço ideia de quem jogar. Eu acho que eu vou escolher na sorte. Eu quero jogar com você. Vamos de Onix. Aí vamos contra um Orion. O nome do cara é vitinho cheiroso, mano. Que cheirinho, mano. O cara é cheirosinho, mano. Não vou mentir, não vou mentir pra vocês que ele é bem cheirosinho. Mas na ranked não rola de ficar mandando joinha, porque a galera não perdoa mesmo. Realmente... Nossa, apertei o botão errado ali, mano. Literalmente. Nossa, essa sai de sig do Onix, mano. Dá vontade até de chorar. Calma. Ah, caramba. Eu vou concentrar um pouquinho mais que o padrão. Assim, mais do que as experimentais, porque, né, é ranked. A gente tem alguma coisa a perder na vida. Por mais que sejam pontos virtuais, a gente fica meio triste quando a gente perde esses pontinhos, mano. Realmente... Ai, ai. Cuidado comigo. Cuidado comigo aí, por favor. Ah, que isso, mano. Oi. Usai duas... Não. Que isso, meu. Que isso, meu. Ah, mano. Eu nunca acerto essa neutral sign. Eu tenho que usar menos ela. Concentrado. Calma. Hum, boa. Errei. Tive que me concentrar ali, mano. Eu não vou deixar a arma também, não, porque eu sou maluco. Putz, o que vocês acham de nas ranked eu desligar os gadgets, mano? Tirar mina e bomba. Será que é uma boa? Ou eu deixo as minas, mano? Porque mina... É engraçado, vai. Eu acho que eu vou deixar só pela zoeira. Vem cá, a concentração é real. Ui, 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 ui. Eu não quero que ele me mate, mano. Eu não quero perder essa vida ainda. Toma. Mina pra cima. Ah, ele não fez nada, mano. Ai. Caramba. Ah, a gente fez... A gente fez a mesma coisa, mano. Só não deu certo. Como assim? Deu certo pra ele, né? Pipim. Oh. Vamos lá, vamos lá. Essa side-seed do Onix é quebradíssima. É realmente quebradíssima. Eu vou... Eu não vou mentir, não. Ai, ui. E... Isso aí não foi legal, não. Ui, errei, errei. Ah, quê? 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 Eu tenho que treinar mais o meu cannon. É isso. Eu me matei. Como que eu me matei, mano? Qual o meu problema? Ah, me matei de novo. Ah, eu pensei que eu tinha me matado, mano. Eu tenho que... É porque, Canon, você se movimenta muito, saca? No... No... Na vida. Nossa, errei. Ui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nyao. Aí. Morreu? Morreu? Morreu. Ih, 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 ih. É isso, meu patrão. GG aí pra você. Olha o bug. Olha o bug. Caraca. Meu jogo é muito bugado. Quando acaba a partida, buga muito, mano. E vamos de novo contra o... Ó. Vitinho cheiroso, mano. Caraca, o cara realmente... Ele manda o cheirinho, mano. Ele tem o cheirinho. Tá meio tarde, são meia-noite e meia aqui, né? Talvez não tenha muitas pessoas jogando. E aí, só o Vitinho aqui, mano. Vai ser meu amiguinho dessa noite. Que isso, Vitinho? Faz isso comigo não, Vitinho. Faz isso comigo não. Meu Deus, Vitinho. Meu Deus, mano. Fiquei com medo aqui agora. Ah, agora o Vitinho brasou, mano. Como assim? Socorro. Ah, sério, mano, que eu errei esse GP, mano? Nossa. A tristeza afeta o meu coração. Cuidado comigo, Vitinho. Vitinho do céu. Vitinho do céu. Oi, oi. Nervosismo. Sabe como é, né, mano? Jogando ranked, sabe como é. Ranked e a gente fica muito mais nervoso. Eu não sei porquê, mano. Eu não sei porquê. Oi, 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 oi. Vitinho do céu. Eu não sou muito bom de canon, né? Canon não é lá uma das minhas melhores armas. Mas eu quero muito aprender a jogar melhor de canon, porque... Porque eu tô curtindo jogar de Onix, mano. É bem divertido mesmo. Vem cá. Eu te quero. Eu quero você. Eu quero você, Vitinho. Você é muito cheiroso, mano. Ah, eu ia dar outra... Nossa, fui sniper abaixo. Se eu tivesse ido por baixo, eu acho que eu tinha escapado da lança do rapaz. Mas ele me acertou com essa lançona dele aí, mano. All right. Meu Deus. Meu Deus, mano. Quase que eu tomei aqui uma lapada. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Agora o Vitinho, mano. Vitinho. Pega leve, meu irmão. Pega leve aí, por favor. Olha eu me matando. Ai. Ai, 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 ai. Nossa. Isso aí foi bom. Não vou mentir. Não vou mentir. Eu amo fazer isso. Essa seguir é, tipo, perfeita pra fazer isso. Vamos continuar de canhão, porque canhão, mano... Já viu, né? Ui, ui, ui. Eu tenho que treinar as minhas rigs de cannon, mano. É isso que eu tenho que fazer. Fui pego na clássica do Orion, mano. A clássica. Neutral sig. Gravity cancel, neutral sig de lança no... Oh, oh. Vitinho do céu. Vitinho. Calma. Fui pego, fui pego. Eu não consigo acertar isso, mano. Isso não era true. Pra mim, isso era true. Passei a minha vida inteira acreditando que isso era true. Vitinho agora tá se movimentando de uma forma bem peculiar, mano. Pula aí. Aí. Ele sempre dá um dodge pra trás, né, mano? Eu tenho que punir isso. Não. Ui, errei, errei. Ui, ui, ui. Que nervoso. Sai, Vitinho. Ah, lado errado, mano. Aí. Yes. Foi perto demais, mano. Foi muito perto. Pro meu gosto. Mas é isso. Vamos a mais um minha aí. E vamos aí contra um Koji. O nome do cara é Nicha. Ni, 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 Ni. Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Nichi, Nichita. Nikita. Eu não sei, mano. Nichita. Oh, quase que eu ia dar um joinha ali, mano. Eu já perdi a arma porque eu dei um dodge ali. This... Realmente. Realmente. Isso aí não foi muito legal da minha parte, não. Oh. Tudo bem, tudo bem. Esse cara aqui, mano. This guy. This guy. Right here. Right here. O cara joga beanball, mano. Eu não vou mentir. Nossa. Nossa, mano. Que isso? Que isso? Socorro. Nossa. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu pensei que eu fosse encostar na parede, mas... Infelizmente, não foi o que rolou. Uai. Que isso, mano. Desespero é real, mano. Esse cara aqui. Ah, mano. Aê. Nervosismo bate, mano. Nervosismo bate. Eu não vou mentir, não. Spark, eu vou ter que digar onde contrair esse louquito aqui. Nossa. Essa dá um sig dele, mano. Tem que usar e abusar. Porque ela é realmente muito boa. Putz, se eu tivesse feito a mesma read. Eu não imaginei que o cara fosse dar o mesmo dodge, mano. De novo. De novo. O mesmo dodge. Oi. Dodge pra trás. Tá bom, tá bom. A concentração. Tá bom. Tá bom. Que medinho. Ai. Não peguei a mina. Era pra eu ter pego a mina ali. Hum. Nossa. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Vai. Esse cara joga bem. Vai. Devo admitir. Cara, realmente. Mas cair... Cair nisso é meio triste. Vai. Eu vou ter que admitir. Eu pensei que ele fosse pegar instacall. Ah, o quê? Putz. Vem cá. Vem cá. Ah, ele deu pra trás agora, mano. Putz. De novo pra trás, mano. Eu tenho que... Tenho que tomar cuidado. Ai, ai, ai. Não era isso que eu queria ter feito. Eu tava sem dodge, aparentemente. Ah, eu pensei que ele fosse pular ali. Eu não vi ele dando gravity. Isso é isso. Vacilei pesado, mano. Dava pra ter ganho. Vai. Dava pra ter ganho. Dava pra ter ganho ou ganhado? Eu não sei em português, mano. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem o esquema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau. Tchau.